Oi, eu sou a Maíra Medeiros, esse é o Nunca Te Pedi Nada e hoje a gente vai ver caras que ficam pedindo cookies na internet. Também conhecido como cara biscoiteiro. Vamos começar isso aí desde o começo, vamos entender o que é pedir cookie, o que é ser um cara biscoiteiro. Vou explicar pra você o que é pedir cookies e o que é ser biscoiteiro. Fazer isso nada mais é do que o cara pedir por elogios, por ter uma conduta óbvia, entendeu? Então, tipo assim, quando o cara fica, olha, eu não maltrato as mulheres, olha, eu não bato em mulheres, olha, eu não acedio ninguém na rua, eu respeito as mulheres. Você não está fazendo mais do que a sua obrigação como ser humano em não fazer isso. Quando a gente fica toda hora falando isso que é cara, isso que é homem de verdade, isso que não sei o que, a gente reforça, a gente enaltece uma pessoa simplesmente por fazer o óbvio. É como se eu chegasse pra polícia e eu falasse assim, oi polícia, tudo bem? Olha, eu nunca matei ninguém na minha vida. Oi polícia, tudo bem? Eu nunca roubei um celular, hein? Eu nunca invadi a propriedade privada de ninguém. Esperando que a polícia chegasse em mim e falasse, isso é que é ser humano. Olha, Maíra. Um ótimo exemplo que eu gosto de fazer um comparativo é num relacionamento de irmãos. Então, por exemplo, você é uma pessoa que desde pequeno ou pequena, você foi instruído pela sua mãe pra arrumar a sua cama todo dia quando você levantasse. O seu irmão também foi ensinado isso, só que ele nunca arruma a cama dele. Nunca. Daí, no dia que ele arruma a cama, a sua mãe chegar pra ele e falar assim, parabéns, hein? Se esse não é o melhor filho da mamãe, se esse não é o melhor filho que a mamãe tem, olha, arrumou a cama, que bonitinho. E nisso você olha e fala assim, mano, desde criança a gente sabe que a gente tem que arrumar a cama, como assim você tá dando parabéns pra ele? Não tá fazendo mais com obrigação dele, sacou? E aí o seu irmão percebe, ele consegue usar de coisas que não é mais com obrigação dele e ele usa isso pra ficar pedindo elogio da sua mãe. Então ele pega, toda vez que ele vai querer alguma coisa, ele vai arrumar a cama e vai falar pra sua mãe. Ó mãe, arrumei a cama. Ficou como se sou um filho legal? Ficou como se sou um filho exemplar? Arrumei a cama, você nem me pediu pra arrumar a cama. Enquanto você tá lá arrumando a sua cama normalmente, todos os dias. Esse é um tipo de comparativo que eu gosto de fazer. Uma outra analogia que eu gosto de dar sobre pessoas biscoiteiras, certo? Não existem apenas homens biscoiteiros, tá gente? Existe gente biscoiteira no mundo inteiro, de qualquer gênero, enfim. Essa outra comparação de pessoas biscoiteiras é baseados na escola. E é baseado em fatos reais, cara. Que eu vivi isso quando eu tava na escola e eu queria, mano, voar no pescoço da pessoa. Mas tudo bem. Quando a professora ele chega na sala de aula e fala tipo assim, poxa, pessoal do terceiro ano, sei lá, vamos supor. Ô pessoal do terceiro ano, poxa, ontem eu tive uma coisa muito triste aqui. Vocês me desrespeitaram. Vocês fizeram, sei lá, colaram na prova e tararará. E aí um aluno que pega e fala assim, Ai professor, eu nunca te desrespeitei. Inclusive eu acho que o professor, ele é o profissional mais importante do mundo. Ai professor, eu também, olha, eu nunca na minha vida colei, tá? Eu sempre fiz a prova baseado. Esse é um aluno biscoiteiro. Com certeza você conhece algum aluno biscoiteiro. Com certeza. Tá ali, não tá fazendo mais do que a obrigação dele, mas tá lá se gabando porque tá fazendo coisas óbvias. Qual o problema de você dar biscoito pra pessoa? Quando você dá biscoito pra pessoa, você está reforçando que essa atitude dela, que nada mais é do que a obrigação dela, é uma coisa maravilhosa. É uma coisa outstanding. Tive até que falar em inglês, olha só que absurdo. Mas sim, é uma coisa que tipo assim, que enobrece esse ser. Entendeu? E quando você fala que uma coisa que é óbvia, enobrece um ser, você está entrando em contradição. Quando a gente passa isso pro mundo dos homens, porque daí vem o rolê de homem biscoiteiro, a gente encontra na internet as seguintes frases, que pra mim assim, são os mais absurdos. Que é tipo assim, Olha, eu entendo que você tenha sido assediada, mas você não pode falar que todos os homens são assediadores, porque, olha, eu não assedio ninguém. Cara, que bom que você não assedia ninguém, saca? Porque é o que eu espero da sociedade, que as mulheres elas tenham respeito e que elas não sejam assediadas. Não, nossa, realmente, eu entendo que você esteja falando isso sobre estupro, mas assim, nem todo homem é igual. Eu, por exemplo, eu não estupro ninguém. Eu entendo o valor da mulher na sociedade. Eu lá 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 lá. Que bom que você não estupra ninguém, né, amigo? Nossa, eu tô muito feliz. Estranho seria se você viesse aqui e falasse estupro mesmo. Beleza, a gente entende que você tá fazendo uma coisa bacana, só que essa coisa bacana, ela nada mais é do que o esperado socialmente, entendeu? Vou começar aqui com a primeira, que foi a imagem que me fez querer fazer esse vídeo. Esse cara postou assim, Carnaval que se fala, né? Ela ficou cinco dias internada e vai ficar de 40 a 45 dias de repouso após ter feito uma cesárea para tirar um cisto e perder o nosso filho. Eu estou cuidando dela como se não houvesse amanhã. Não saí nenhum dia do Carnaval e estou curtindo demais ela. Que bom que você não tá indo no Carnaval depois que a sua mulher perdeu o filho! Uau! Que homem maravilhoso! Você tá entendendo o que é pedir cookie? Essa pessoa não vies mais do que a obrigação dela como marido. Se você tem um marido, se você tem uma pessoa, um familiar que passou, sabe, por um trauma pesado, tipo, esse quer perder um filho, tem que fazer uma cirurgia e tal. Você vai sair no Carnaval? Não! Você também não vai transformar esse seu ato, que é um ato mais do que esperado que você faça, em um post de internet para mostrar como você é um ótimo marido. Esse biscoito aqui é uma mina que tá dando biscoito, não é um cara que tá pedindo. Homens que quando pegam um ônibus cheio e passam de costas com o maior cuidado pelas mulheres, obrigada, vocês são lindos. Não, cara, eles não são lindos. Eles são pessoas que sabem se comportar socialmente, porque a gente tem um lance que é instintivo de preservar o quê? Os nossos pontos sexuais, que é tipo pepeca, pipi, teta. Então, quando a gente tá num ambiente cheio de seres estranhos que a gente não conhece, de humanos em que a gente nunca viu na vida e a gente não tem nenhum tipo de contato de intimidade, obviamente, na hora que a gente vai passar por esses humanos, a gente tende a passar de uma maneira em que os nossos órgãos não se encostem nessa pessoa estranha. O homem que não faz esse tipo de coisa, ele é chamado de encoxador de ônibus. Ele é simplesmente aquele cara que passa arroçando o p*** em todo mundo no ônibus, sabe? Que fica encoxando as meninas no rolê. Então, tipo assim, esses caras que você tá falando assim, obrigada, vocês são lindos, eles não estão fazendo mais que obrigação deles. Você não tem que pedir obrigada. Porque as pessoas vão começar a esperar agradecimento, elogio, enaltecimento por coisas que simplesmente é óbvio que elas não devem fazer. Próximo biscoito é um biscoito que foi meu polêmico. Inclusive, gente, eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Entendeu? À medida que eu for falando dos biscoitos, eu quero que você fale. O que você acha dessas pessoas biscoiteiras? O que você acha da minha atitude de não achar que eles não estão fazendo mais do que a obrigação? 200 cirurgias e 65% do seu corpo queimado. Quem não conhece a história de Túria, precisa se emocionar. Modelo e triatleta ficou desfigurada depois de enfrentar um fogo no deserto da Austrália. Ela teve seu corpo totalmente queimado. e muitos desacreditam na sua melhora. Surpreendentemente, surpreendentemente, tá, gente? E de uma maneira mais linda, seu namorado cuidou dela o tempo inteiro passando juntos com a Túria todo o sofrimento durante todo o processo de recuperação. Hoje estão casados e ela está grávida. Quando muitos não suportaria, ele mostrou o que é o verdadeiro amor. Vale a pena ler toda a história? É simplesmente amor? Eu estou, assim, surpresa que um namorado ficar do lado da namorada depois de um trauma desse tamanho seja uma coisa surpreendente. Então, quer dizer que o normal, o natural é o cara ir embora? É o cara dar no pé? Não, gente. Isso é um esperado. Não é que surpreendente. Eu acho, por exemplo, Ah, Maíra, mas você está reclamando desse tipo de notícia aqui, não sei o que... Vou te dar um exemplo de como essa notícia poderia ter sido dada. Não precisaria ter sido dada enaltecendo o cara que não fez mais com a obrigação dele. Essa matéria poderia contar, por exemplo, sobre a história da Túria que era modelo e triatleta. Então, ela teve os 65% do corpo queimado no meio de um incêndio no deserto. Seu namorado acompanhou a recuperação dela. Esse foi um cara, ele quis mostrar como ele é um bom marido. Que ele fala, tipo assim, ó, você olha pra uma mulher linda, bem cuidada, montada na rua, na internet, você fica babando e falando que ela é muito mais bonita que a sua esposa. Mas me acompanha aqui. Cabelo, R$80,00 por semana. Alongamento, R$350,00 por semana. Unhas, R$30,00. Sobrancelha, R$30,00. Depilação, R$100,00 duas vezes ao mês. silicone, R$9,00 mil. Ele começa a dar os preços, né, pra mulher ficar montada e bonita pra ele. E aí, a sua esposa é feia ou é você que é pobre e não dá condições pra ela realçar a beleza dela? Olha, querido homem, biscoiteiro, eu queria te falar uma coisa, hein? Deve ser muito difícil pra você. A sua mulher, ela não pode acordar sem maquiagem, né? Esse caso de biscoito, não é que ele tá fazendo mais do que obrigação dele. Ele tá querendo se vangloriar por uma ação que não faz sentido, no caso, né? Mas vocês estão entendendo? Tipo, nesse caso, o biscoito vem de maneira diferente, mas é um biscoitão também que esse cara tá querendo. Olha como eu sou um marido legal, olha tudo que eu dou pra minha esposa ficar bonita. Tá, beleza. Você dá tudo isso pra sua esposa ficar bonita, mas então você quer dizer que se a sua esposa não tivesse nada disso, você não ia amar a sua esposa sem olhar pras outras mulheres da rua e falar como elas são lindas e a sua não? Esse outro também foi uma parada engraçada que me mandaram pelo Twitter. O país está precisando de machos. Machos protegem, machos se doam, machos amam e cuidam das mulheres e crianças. Machos, gente. Então, as machos... Machos, gente. Machos, gente. Machos, gente. Machos, gente. Machos, gente. Que Deus nos dê mais machos no mundo lotado de maricas. Haja como homem. As coisas que ele falou são coisas normais que todo ser humano deve fazer. Olha só que loucura. E agora, a última coisa, o último pedido de cookie. E é, olha, pra mim, esse é o pedido de cookie literal, melhor. Nunca vi nada igual na minha vida. Esse cara aqui só diz assim, queria um cookie do Subway. Esse cara tá pedindo cookie genuinamente. Esse cookie faz sentido ser pedido, gente. Com os outros cookies não faz o mínimo sentido. Você conhece, gente, biscoiteira? Existem vários tipos de biscoiteira, gente. Existem pessoas que ficam querendo biscoito, tipo assim, ah, sei lá, do chefe. Ai, olha, mas eu entreguei o relatório super em dia hoje. Espero que você tenha gostado dos resultados. Deixa aqui nos comentários algum pedido de cookie que você viu e achou engraçado. Deixa aqui nos comentários se você acha que a gente não tem que ficar falando de pedir cookie. A gente tem que agradecer que essas pessoas estão fazendo o básico e o óbvio da sociedade. Enfim, um grande beijo. Tchau! Cadê esse cachorvinho? Ai, esse cachorrinho voando. Cedeu. Tchau. Dá tchau ali, ó. Tchau.